Há seis coisas que o Senhor odeia, sete que Ele detesta, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, provérbios 6, 16 e 17, palavra de sabedoria, não derrame sangue inocente com as suas atitudes. Amado, amada do Senhor, no minuto de sabedoria de hoje, eu quero apenas me apegar neste versículo a uma das sete coisas que o Senhor odeia, que o Senhor detesta, eu quero me apegar às mãos que derramam sangue inocente. E talvez você esteja a se perguntar, mas eu nunca matei ninguém, essa palavra certamente ela não é para mim. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, algumas vezes nós nos apegamos apenas ao sentido literal da palavra, ou como a gente costuma dizer no popular, ao pé da letra. Mãos que derramam sangue inocente. Essa palavra se refere, obviamente, a pessoas que matam, que tiram a vida de inocentes, sejam inocentes adultos, sejam inocentes no ventre da sua mãe. A palavra de Deus, ela é contra o aborto, e está bem claro aqui que o Senhor odeia, que o Senhor detesta. Então você cristão, você já sabe que você precisa se posicionar contra o aborto, contra a matança de inocentes no ventre da sua mãe. Mas não é sobre isso exatamente que eu quero falar no dia de hoje. Você pergunta, eu nunca matei ninguém, eu nunca fui a favor do aborto, eu nunca derramei sangue inocente. Mas eu quero ir mais fundo aqui, eu quero olhar com profundidade, e eu quero perceber aqui que essas mãos que derramam sangue inocente, também estão, sobretudo ligadas, ligadas às injustiças. Note aqui que essas mãos, elas estão simbolizando as nossas atitudes. E aí você pergunta, ah, mas quando é que uma mão, a minha mão, a mão de alguém, ela pode derramar sangue inocente? E eu quero te mostrar aqui, que muitas vezes, amado, amada do Senhor, você pode derramar sangue inocente de alguém com suas atitudes. Quer um exemplo? Quer um exemplo que você pode derramar sangue inocente, até matar alguém com algo que você fala, com uma forma de agir? Por exemplo, quando você ouve uma notícia de alguém, e você aumenta aquela notícia, e você reproduz aquela notícia colocando um pouquinho de açúcar, de mel, de chantilly, de cobertura, de granulado, de brigadeiro, por cima. Quando você ouve essa notícia e faz tudo isso reproduzindo, sem realmente analisar se aquele fato é verdadeiro, se aquele fato é falso. Veja o que diz Provérbios 25 e 18. Você pode derramar sangue inocente, quando você exagera na forma de contar a história, a versão da sua história. Quando você mente, de forma a deixar a pessoa numa situação difícil. Você está sendo como um martelo, você está sendo como uma espada, você está sendo como uma flecha aguda. É o que diz a palavra de Deus em Provérbios 25 e 18. Amado, amada, tem uma pessoa que eu convivo com ela. Que sempre que eu vou contar algo que essa pessoa contou, eu sempre digo assim, essa é a versão dela. Eu até brinco assim, ó, esse aqui é o Evangelho segundo fulana de tal. Essa é a versão que ela contou. A gente até ri, né? Porque a gente tem que levar na brincadeira, senão a gente morre do coração. Porque tem hora que dá raiva, viu? Tem hora que dá vontade de dizer assim, ó, some da minha frente, não me conta mais nada, porque eu não acredito mais nada que você fala. Toma vergonha na tua cara, abençoada. Pelo amor de Deus. A gente sabe que a pessoa está mentindo descaradamente na nossa frente. E tem hora que dá vontade de agir pela carne mesmo. Mas enfim. A gente já brinca, já diz assim, é o Evangelho segundo fulana de tal. Porque ali é um poço de história mal contada, de mentira. Aí às vezes a gente vai contar, a gente até acreditou na história, mas a gente fala assim, ah, mas aqui é a versão dela. Então a gente precisa ter muito cuidado. E não sabe essa pessoa, o quanto ela traz maldição sobre a vida dela agindo dessa forma. Você está sendo como uma marreta. Você está sendo como uma flecha. Você está sendo aqui, olha o que a palavra de Deus diz, como uma espada. Em Provérbios 25 e 18, a palavra de Deus está usando aqui essas metáforas, essas figuras de linguagem para fazer uma comparação. O que é que uma espada faz? Ela é afiada e ela crava na pessoa e ela derrama sangue. Ela pode até matar se ela danificar um órgão vital. Se ela pegar uma veia importante, uma artéria. Para explicar o quanto é prejudicial um homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Então, meu amado, minha amada, derramar sangue inocente não está relacionado apenas a tirar a vida de alguém no sentido literal. Ou a derramar sangue de alguém no sentido literal, de machucar alguém com uma espada, com uma marreta, com uma flecha. Não. Mas quando nós agimos fazendo alguém enfraquecer, fazendo alguém perder as suas forças, alguém inocente. Eu me lembro que eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo. Essa pessoa me deu algumas dores de cabeça. Me deu... Enfim. E aí alguém chegou e levantou um falso contra ela. E aí, de certa forma, aquela história contaminou, contaminou, contaminou. E há muitos anos atrás eu tomei uma atitude. Eu disse assim, não. Não tem jeito. Eu preciso tomar uma atitude por conta dessa história. Por mais que as outras histórias difíceis eu já tenha superado, mas essa não dá. Então a gente tomou uma atitude. Eu disse, ó, a gente vai precisar. Você segue seu caminho, eu sigo o meu. E aí, amado, amada. Depois eu descobri que aquilo tinha sido uma mentira. Uma mentira de alguém que queria prejudicar ela. E por muito tempo, ao longo dos anos, eu estava acreditando naquela mentira. E estava deixando uma pessoa super importante pra mim, distante de mim. Veja só como é prejudicial. Veja só alguém, um mentiroso, derramou o sangue inocente. Claro que a gente sabe que Deus permite isso tudo pra provar a mim, provar a fulano, pra provar a ciclano. Deus tem os seus propósitos. E Deus usa até o mentiroso, né? E aí eu disse, não. Cheguei, fui até aquela pessoa, conversei com ela, trouxe ela de volta. Graças a Deus hoje está tudo bem, já foi comprovado que era uma mentira. Mas veja, alguém que simplesmente, com a sua língua afiada, com a sua língua venenosa, permitiu que por muito tempo um sangue inocente fosse derramado. E o Senhor está dizendo assim, eu odeio, eu detesto. Analise-se. Examine-se. Olhe o que você está fazendo. Quando você conta uma história de alguém para alguém, você pode estar derramando sangue inocente. No ambiente de trabalho, dentro da igreja, até dentro da sua casa, quando você rotula alguém. Todas as vezes que você fala daquele alguém, você fala, ah, mas ele é um mentiroso. E a gente faz isso até com os nossos filhos. Ah, porque ele é muito egoísta. Porque ela é muito egoísta. Todas as vezes que você fala dela, fala da sua filha, você rotula a sua filha ou o seu filho de algo que você não deveria nunca se... Se tratar em relação sendo um filho seu, filha sua. Ah, porque ele e porque ela é desobediente. Misericórdia. Para de dizer isso. Muda aí a sua forma de falar. Diz assim, minha filha dessa vez agiu com desobediência. Meu filho dessa vez agiu com desobediência. Você está entendendo? Que a partir do momento em que você afirma diante dos seus filhos que eles são desobedientes. Eles absorvem que são desobedientes mesmo. E da próxima vez eles não vão nem se importar mais em dizer que são ou que não são desobedientes. E quando você diz que ele é obediente, que ele só falhou naquela hora e que você acredita que ele pode agir de uma maneira diferente. E na próxima vez você vai pensar duas, três vezes? Mãos que derramam sangue inocente. Quando você diz o que você acha. Ah, fulano é um prostituto. Fulano é uma prostituta. Meu Deus. Quantas vezes até alguém por inveja transmite uma notícia falsa para derrubar alguém. E você absorve aquela notícia falsa e sai replicando para todo mundo. Você nem sabe se é verdade, mas você não tem compromisso. Nem com Deus, nem com ninguém. Você sai falando. E você parece que é muito bonzinho, né? Quando você fala, você fala assim. Ah, mas eu estou falando para pedir oração. É mentira. Você não está querendo pedir oração. Você quer fofocar. Você quer fofocar. E essa palavra chega para mim também. Não entenda que eu estou repreendendo você. Todas as vezes que eu cobro através da palavra de Deus, eu cobro primeiro a mim. Porque eu também tenho veneno na minha língua. Livro de Tiago, a palavra de Deus nos diz que a língua, ela tem um veneno mortal. Quem poderá controlá-la? Só Deus, meu amado. Por isso que sem Ele nós não somos nada. Nós somos uma derrota, uma desgraça. Então tenha compromisso com o que você repercute por aí, com o que você fala. Mãos que derramam sangue inocente. Saiba que com o que você fala, as coisas que você conta, você pode destruir a esperança, você pode destruir a reputação de alguém. Se você testemunhar falsamente, se você contar a história na sua versão, a versão mais agradável de se contar, a versão mais gostosa de se contar, mais divertida de se contar. Ah, você conta a história pela metade, porque se você contar a outra parte, a história não fica tão atrativa, né? Você chega e conta assim, ah, mas fulano, você sabe que fulano já pediu perdão. Aí você chega e conta assim, fulano disse isso, isso e isso, pra Cicrano. Lá no seu trabalho. Ah, porque eu vi fulano dizendo isso, isso e isso. Menino, que absurdo. Ele é muito, meu Deus do céu, um cavalo. Como é que ele fala desse jeito? Você tá lá falando, falando, falando. Você sabe que fulano já foi lá, já pediu desculpa, né? Mas você não conta essa parte. Você não conta essa parte. Você só conta a história que agrada. Porque ninguém quer saber quem pediu perdão a fulano e a Cicrano, não. Só quer saber o que fez de mal. O coração do homem é mal. Nós somos filhos de Adão. A gente não quer saber a parte boa, não. Pode ver que nos noticiários, as notícias que mais repercutem são as notícias de desgraça. Fulano matou Cicrano. O cara entrou na casa de não sei quem, estuprou, estuprou isso, fez isso, matou, degolou, guardou dentro de um saco, botou dentro do freezer, cortou em pedacinho. Eita, essas notícias repercutem. Agora vai noticiar que... Vamos lá, uma notícia boa. Que ela pega lá, junta todos os funcionários no fim de semana pra costurar roupa e enviar lá pra um país na África. Onde? Quem que vai querer saber dessa notícia? Você tá vendo como o ser humano é mal? Como o ser humano é perverso? E aí a gente precisa ter muito cuidado. Seja um propagador de notícias boas. Não derrame sangue inocente com as suas atitudes, com as suas palavras. Sabe quando também eu posso ser uma pessoa que derrama sangue inocente com as minhas mãos? Quando eu não tenho prazer de ver o meu irmão bem sucedido? A Bíblia diz que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja ela apodrece os ossos. Quer ver isso na Bíblia? Tá lá em Provérbios 14 e 30. Olha, o livro de Provérbios, ele é cheio de palavras tão poderosas pra nossa vida. Tem gente que tá com o osso apodrecido porque é invejoso. O livro de Provérbios, o sábio, ele usa muitas figuras de linguagens pra gente entender mais ou menos o que acontece quando a gente toma certos tipos de atitude. e como tem gente que me ouve a começar de mim que tá com o osso podre eu não tô falando do osso aqui não que tá podre por dentro que não consegue ser bem sucedido que não consegue crescer na vida que não prospera que não consegue abençoar ninguém que tá podre por dentro porque é um invejoso porque não consegue ver ninguém crescer na vida porque só sabe olhar pros bens dos outros e se achar uma vítima da sociedade ficar invejando o que as pessoas têm amado, amada não é errado você olhar pras pessoas que cresceram na vida que tem uma empresa que foi bem sucedido e dizer assim um dia eu quero ser igual a ele igual a ela eu quero fazer isso também mas eu vou fazer por onde? eu vou me sacrificar eu vou trabalhar eu vou estudar eu vou passar umas noites sem dormir eu vou fazer isso e aquilo olha lá que bolo bonito que ela faz ela trabalha muito bem olha o instagram dela lá tá bombando veja só eu vou fazer igual eu vou começar eu vou saber como é que ela começou eu vou comprar os produtos eu vou fazer igual porque eu quero também crescer na vida eu vou me esforçar igual ela eu vou perder as noites de sono igual ela isso aqui não é errado não errado é você ficar só olhando só olhando e achando que aquilo ali aconteceu porque é obra do acaso é coincidência porque ah um dia ela acordou rica um dia ela acordou cheia de seguidores um dia ela acordou cheia de clientes não você não sabe o que ela passou e você vai ficar invejando o sucesso dela o sucesso dele pro resto da sua vida e você vai ficar emperrado o tempo que você gasta invejando se você gastasse trabalhando você também era bem sucedido ai a bíblia contrasta aqui com o coração em paz o invejoso está com o osso apodrecido está empancado emperrado engessado na vida já o que está com o coração em paz não o coração em paz dá vida o corpo você é leve você está com o coração em paz você diz olha Deus abençoou ela que maravilha que você cresça cresça e cresça minha filha porque eu também vou crescer crescer e crescer eu também vou trabalhar eu também vou fazer olha o coração sadio pro coração invejoso veja o contraste veja a diferença eu vi recentes estudos mostrando que as pessoas que riem que as pessoas que gozam da vida das pessoas que são é é é com coração leve elas vivem muito mais do que aquelas pessoas que são negativas negativas então bora começar parar de reclamar porque você pode estar derramando sangue inocente você pode estar derramando seu próprio sangue porque você é um invejoso e você é um reclamou murmurador muito tempo atrás Salomão ele escreveu o coração alegre serve de bom remédio mas o espírito abatido virá secar os ossos então você não vai conseguir ser sadio se você ficar invejando que os outros tem se você ficar desejando que os outros tem sem fazer por onde a inveja meu amado minha amada ela é horrível ela não consegue ela não consegue suportar o sucesso das outras pessoas o sucesso dos amigos muito bem dos inimigos e você deveria pensar e desejar o sucesso dos seus inimigos porque quando os seus inimigos eles tem sucesso eles esquecem de você você já entendeu que seus inimigos ficam ali aperreando ficam atrás de você porque é tudo pequeno podem dizer outras coisas seus inimigos ficam lá atrás de você querem te machucar querem te afrontar te perseguindo te humilhando falando de você porque eles tem muito tempo ocioso e porque eles são fracassados se eles tivessem sucesso se eles fossem ocupados eles não estavam nem aí pra você então ora pelos teus inimigos abençoa abençoa ele abençoa ela senhor pra ele esquecer de mim você entendeu mas não fica lá desejando o tempo todo ah eu quero ver meus inimigos destruídos quero ver ele desempregado quero ver ele doente o senhor vai colocar no leito meu irmão se Deus quiser colocar no leito Deus vai colocar é melhor você deixar Deus julgar porque Deus pode querer que ele seja bem saudável e você ficar orando pra Deus colocar no leito entendeu então Deus pode querer que o seu inimigo seja bem saudável porque Deus tem um propósito na vida dele bem distante de você então deixa ele ficar saudável porque saudável ele consegue correr pra longe e no leito ele vai ficar lá no instagram atrás de você no whatsapp eita Jesus é só um exemplo viu é só um exemplo não é regra não é regra mãos que derramam sangue inocente pessoas que sempre estão procurando um erro defeito de alguém cuidado muito cuidado você que gosta de procurar erro defeito nas pessoas você só olha pro lado negativo como é que você olha pras pessoas a começar a dar de casa como é que você olha pro seu marido quando você pensa seu marido você pensa o que cuidado cuidado vamos lá as queixas mais comuns bruto não me dá atenção não é romântico não me ajuda tem mulher tem mulher que olha pro esposo e só vê isso na mente ele pode até ter aí os defeitos mas e você e você e os seus os da gente é difícil né da gente encontrar e sempre que a gente encontra a gente justifica o porquê a gente tem aquele defeito né então cuidado cuidado olhe pras qualidades porque quando você só consegue olhar pros defeitos das pessoas isso te traz uma amargura tão grande na tua alma isso faz esfriar o amor que há dentro de você exalte as qualidades hoje amada olhe pro seu esposo e exalte uma qualidade dele eita você respondeu agora que é difícil foi não é não viu olha que tem tem qualidade tem qualidade se você não vê é porque o seu coração é mau olhe pros seus filhos e veja quantas qualidades só vê defeito ah o menino é gosta demais reclama de tudo é o centro do universo só que é tudo pra ele preguiçoso não ajuda em casa não faz nada exalte uma qualidade ou várias diga assim olha meu marido é uma benção minha esposa é uma benção ei marido olha pra tua esposa exalta as qualidades dela porque você pode estar fazendo ela sangrar você pode estar derramando sangue com as suas atitudes com as suas palavras e o senhor está dizendo eu detesto eu odeio faça uma revisão na sua vida elimine esse comportamento da sua vida em nome de Jesus que Deus te abençoe amado eu frisei aqui apenas dois pontos que é o falso testemunho você ouvir uma notícia e você repercutir você falar mal de alguém você levar adiante uma notícia falsa ou aumentar e a inveja através da inveja você pode derramar sangue inocente trabalhando para que alguém seja mal sucedido que Deus te abençoe querido que Deus te abençoe minha amada que essa palavra ela sirva como uma bússola para tua vida que essa palavra ela sirva como como algo que te direcione por onde ir ela é lâmpada para os nossos pés ela ilumina os nossos caminhos ela é luz luz para o nosso caminho não derrame sangue inocente com as suas atitudes você pode nunca ter matado ninguém mas você pode matar alguém com as suas palavras você pode matar alguém com sua forma de agir examine-se todos os dias guarda essa palavra no teu coração e setua uma benção para a glória do nome de Jesus